Música Simpósio Internacional de Direito do Patrimônio Cultural e Natural, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, é encerrado após três dias de extensos debates entre ministros e especialistas. No último dia do simpósio, ministros e especialistas analisaram os resultados das discussões do evento e os desafios emergentes na proteção do patrimônio cultural e natural. O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, destacou o compromisso do tribunal com os 46 enunciados aprovados durante o evento. Nós iremos atuar como verdadeiros guardiões daquilo que está estabelecido aqui. Esse é um compromisso que o Superior Tribunal de Justiça, através das turmas de direito público, assume. O encerramento contou ainda com uma palestra da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que falou sobre os avanços e os desafios na proteção do patrimônio cultural e natural. Eu tenho repetido que o direito existe para que as pessoas tenham mais possibilidade de se fazerem felizes, uns com os outros, no espaço físico, no espaço mesmo das relações pessoais. Tudo isso passa pelos temas que foram discutidos aqui. A íntegra do simpósio pode ser assistida no canal do STJ no YouTube.